O que vocês estão fazendo com essa arma? Raja se ferrou cara, 4 contra 2 é um, 4 contra 1 não dá gente Guerreiro e Roger não contam Mas gente Passa um pelo time deles Por que que tá com essa arma? Porque tem uma arma, então pra mim a arma é 3 não é não Ah, é verdade, é verdade, é verdade Caralho Acho que é só você que pega a bandeira né Só, só o capitão Só o capitão Vamos lá matar o capitão dele Aqui eu não posso pegar Aeee, gatadinho mesmo Por que que o som tá na minha direita? Ô lego Nossa Ah Roger Por que você não tá com uma arma diferente do homem? Por que você não tá com uma arma diferente do homem? Por que você não tá com uma arma diferente do homem? É uma baveira Não, porque o que é do Tissi aqui Não, 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 é a parceira Não, 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 é a parceira Caralho 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 É a gente Caralho 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 Sacalho Caralho Caralho Peguei você, rapaz. Fica de left aí. Que onde essas coisas? Ah, tá deixando o bot. Nossa, mano. Que leve. Tu vai, bot. Eu não consigo ver o capitão. O que é? Ah, tá aqui então. Vamos. Sim, sim. Tô do lado só, porque eu não vou morrer nenhuma. Aqui, mano. Aqui, ó. Não, eu tava... Eu tava fugindo do... Do... Do antecântico. Tô gritando pra mim. Tô gritando pra mim. Tô tentando pegar, mano. Tô tentando pegar, mano. Tô marcando. Tô tentando ver. O inimigo tem oito! Caraca, eles vêm pra caraca. Tô tentando pegar. Ai, quase. Mano, quase que eu vou pegar. Vamos... Vamos pegar só o médico. Ixi, qualquer uma das duas aí, bicho. Nascer, né? Ah, não. Bot não. Bot não. Adriel. Cadê? Bora, bora. Adriel no morro do meio. Vamos, velho. Ah... Nossa senhora. Como é que o guerreiro não veio? Vai, vai, vai. Traz você, Roger. Já era. Consegui matar ele, nem sei. Merga. Não vi onde ele tava, mano. Ah, não. Matei o bot. Tinha morrido. Nossa, de medo é que tá o guerreiro tramperando no túnel. Mentira. Ah, só tirado. Perfeito pro meu time. Que bonita, que desgraçado. Nossa. Que bot é esse, mano? Uh. Vem B, vem B. Vem B, vem B, vem B. Ótimo que também tem que ser BC, porque senão... É isso mesmo. É isso mesmo. A guerreiro tá parado. Vem B, vem B. Ah! Tinha pro cara atrás também. Vem B, vem B, vem B. Vamos dar um respawn kill, hein? Opa. Eu de novo. Vem B, vem B. Vem B. Beleza. Morri. O guerreiro tá no nosso campo. Ah, caralho. Puta merda. Forte no Rio, não consegui chegar em B. Boa. Nossa, caralho. Nossa, caralho. Ele é o guerreiro da beirando o respaldo. O que? O que? Ótimo. Capitão tá vindo aqui na... 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 na caverna. Ai, secure. Morre, Matthew. Ai, safado. Desculpa. Ah, que droga. Tá vendo uns lag estranhos, cara. Protegendo o C. Protegendo o C. Fica aí. Fica aí, fica aí. Fica aí, Fica aí, Adriel. Fica aí. Fica aí, Tiso. Fica aí, Tiso. Tá, tá, tá. Calma aí. vai 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 pode ir a entrar em casa daí ai tomei Ah, merda. Nossa cara, não consigo ir na seca. Ai, tomei. Ah, tinha um cara aqui. Meio da parada. Cadê o capitão? Capitão A! Capitão A! A U.A.V, você está online. Nossa, gastei munição. Ah! Caralho, estou dando espalda na frente dos caras. Vamos pegar o C, vamos pegar o C, não vai perder. Bora lá. Proteger o C, time. Bombote, burro do caralho. Onde é que eu vou? A U.A.V, você está online. A U.A.V, você está online. Cercado lá. Cercado lá. Caralho, tudo que é cano. Caralho. Vamos lá, merda. Vamo, 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 vamo... Ah, droga. Jogo o cabelo. Vou matar no hill. Puta. O guerreiro nasceu. Fica pegando como segue no túnel. Pariu. Paise, chega. Aí aí veio. Piazzo, pote! O Jack me matou velho, faltava um cabelo pra ver. Vai ser que é nosso, vai ser que é nosso, o caverno é nosso. Que aí? Mirei alguns até lá atrás. Caraca! Não, não. Não, não. Ah, é bom. Eu ainda vi, não conheço. Ah, mano, tem o mesmo escondimento. Não! A gente tem que defender a fita mesmo, mano. Tô muito lag, mano. Caralho. Ah, não! Bojas atrás de mim. Eita, caralho. Ali embaixo tem que entrar rápido e pegar, senão foda-se. Nossa, ele vai ficar nas duas saídas. Não deixe de sair da caverna. Tem até o Adriano. Vá todos nós. Capitão, lá, Capitão. É, só que o Capitão é um bote, mano. É. Tá no celeiro, o Capitão deles tá no celeiro. Morreu. Cadê? Nossa, eu vi ninguém, velho. Nossa! Vai lá, atizou! Ai, cac... É difícil. Um monte ali, não é? Nossa! Eu tô tendo muito lag, mano. Que isso? Eu tô dando umas travadas também, sinistro. A internet não. O meu tá dando uns lagzinhos também, cara. É geral? Pode ser screen shot. Ah, pode ser screen shot. Tá, 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 tá. Que o Serra vai ficar dando screen shot? É. Que boot do jeito do Camper, mano? É um boot até esquerdo, o Chico. Ah, é. Tomou pra eu. O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso, mano? Ah, tá um geléxico, mano. Não parei que você tava no meu mesmo. Nós estamos perdendo a Alpha! Tá merda! Nossa, Senhor! O que é isso? A E-MACM é a A-MACM. Minha UAB está caderninha. O que é isso? A E-MACM é o BOD. A A-MACM é o BOD. O que é isso? A-MACM é o BOD. Nossa, você não vai ter que irack-a? A A-MACM é o BOD. A A-MACM, é a BOD. A A-MACM é o BOD. A A-MACM é o BOD. A UAB não vai lá! 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 O que é esse bot? É sempre útil! É... Foi o next? Fomei! A UAB é bom! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa! Esquece o bot que perdeu! O que é isso? Ah... Ah não, meu amigo! O que é isso? Caralho Valeu Poxa não tá rapidinho você morre Falou UAB está online UAB está foda O inimigo UAB está em volta Com a chance de chegar Acho que o shot é 50 por alto A gente tem que tentar isso A UAB está online Ah não Na hora eles ficaram com o cara Caralho Corre ai vai Porra Eu era o capital Caralho 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 Ah demorou Caralho O Caralho 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 Oh, bagulho! Mata o capitão! Mata o capitão! É difícil não, é mesmo? Vai ser um milagre se ele tá tomando a vida Vem 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 Isso é isso, não é o ultimo Oh, piado! Ah, boa! Capitão peguei o bolo Ah, rapaz vai pegar o rito Vem 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 vem, eu vi um bolo Pronto, perdi Muito bom Cara, a minha mira eu tinha acertado o outro jogador Não o capitão, mas tudo bem